Música Olá, tudo bem? Na manhã de hoje o deputado Eduardo Salles realizou aqui na Alba uma sessão especial em defesa do Banco do Nordeste. A proposta é evitar a fusão entre o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Essa é uma das bandeiras também do Parla Nordeste, o grupo que une os presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste, incluindo o nosso, deputado Nelson Leal. Nossa equipe de reportagem acompanhou a sessão. Confira. Preocupados com a fusão entre o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, parlamentares baianos com atuação em âmbitos estadual e federal, se reuniram no plenário da Alba com representantes do setor. Durante a sessão especial, eles debateram estratégias para impedir a junção dessas instituições. O Banco do Nordeste é quem conhece o agricultor familiar, é quem conhece a agropecuária do Nordeste, é quem conhece a pessoa dos serviços, é o pipoqueiro. Eu, volto a dizer a vocês, é imprescindível o Banco do Nordeste à Bahia e ao Nordeste brasileiro. Então, essa aqui hoje é o momento de uma sessão especial que nós queremos criar aqui, a frente parlamentar em defesa, não só do Banco do Nordeste, mas das instituições do Nordeste, como a Sudene, a Codevás, o Denox, porque parece que muitas vezes que Brasília não enxerga o Nordeste. E nós precisamos fazer Brasília enxergar o Nordeste. Então, é esse o nosso objetivo da sessão especial que eu propus e que nós vamos estar todos juntos, unidos e, se preciso for, vamos estar radicalizando, indo para as ruas, indo para as pontes, para as rodovias, para poder mostrar ao Brasil a importância desse banco, que é um banco que faz a diferença. Atualmente, o Banco do Nordeste do Brasil conta com 7 mil profissionais que atendem 4 milhões de clientes ativos em mais de 1.900 municípios, sendo que desses, 1.262 são na região semiárida do Nordeste. Há um clima de muita incerteza para os trabalhadores do Banco do Nordeste e para a sociedade. Somente na Bahia, o banco aplicou 8 bilhões de reais somente no ano passado. Trata-se de uma empresa rentável, saudável financeiramente, que cumpre bem e de maneira eficiente a sua missão constitucional, administra o Fundo Constitucional do Nordeste. Então, nós estamos muito preocupados com essa voracidade, principalmente de empresas, de bancos privados, que estão de olho nesses recursos, que são recursos importantes e que servem para a redução das desigualdades regionais. O Banco do Nordeste não é o favor para a nossa região. É uma conquista do Nordeste brasileiro, mas é uma conquista do país. Não há desenvolvimento nacional possível sem superar as assimetrias regionais. O Banco do Nordeste do Brasil foi criado há 66 anos e nunca apresentou um saldo negativo. É o que reforça o presidente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, ao defender que a instituição se mantenha independente do BNDES. Nós estamos bastante preocupados, porque esse banco é um banco que deu e dá certo e nós temos aqui que fortalecê-lo. Temos que pensar no Banco do Nordeste mais pujante. O Banco do Nordeste, que só aqui na Bahia, ele investiu 8 bilhões no ano passado. Portanto, nós temos que fortalecer esse banco, dar vida a esse banco e ao seu corpo funcional, porque ele traz desenvolvimento para o Nordeste e traz desenvolvimento para o país. Durante a sessão, o presidente da Alba, o deputado Nelson Leal, ressaltou que a defesa do BNB é uma das bandeiras do Parla Nordeste, frente parlamentar que une presidentes de assembleias legislativas da região em nome dos interesses dos nordestinos. Sem sombra de dúvida, uma instituição importantíssima. E nós estamos irmanados lutando para que o Banco do Nordeste não seja fundido com o BNDES. Então estamos aqui hoje, juntamente com o deputado Eduardo Salles, fazendo essa sessão especial. E tenho certeza absoluta que nós irmanados, nós todos juntos, vamos conseguir manter o Banco do Nordeste atuando para aqui, para ajudar a vida e o dia a dia de todos os baianos. E para celebrar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado hoje, 29 de abril, o deputado Marcelino Galo preparou uma programação especial na sétima amostra de dança da Assembleia Legislativa da Bahia. Apresentações e atividades artísticas acontecem hoje e amanhã aqui na Casa do Povo. Nossa equipe de reportagem acompanhou a abertura do evento e vai mostrar tudo para a gente. Confira. A abertura da sétima amostra de dança da Assembleia Legislativa da Bahia foi realizada no auditório da casa. Alunos de escolas públicas e particulares de Salvador mostraram talento e graça em apresentações que trouxeram diversos estilos. Na plateia, além de estudantes, professores e diretores das escolas, estava o deputado estadual Marcelino Galo. Para ele, a dança é um dos principais meios de expressividade cultural. Galo defende mais investimentos do governo no setor, especialmente para alunos de escolas públicas. Hoje é o dia 29, é o dia internacional da dança, é no sentido de a gente valorizar o apoio à nossa cultura, chamar atenção para essa casa que é aqui que se faz o orçamento, que é preciso a gente trazer, ofertar a cultura, principalmente para os estudantes da escola pública, o pobre ter acesso à qualidade. Isso é obrigação do Estado. A história do professor Janderson é daquelas que inspiram. De origem humilde, o ex-aluno de escola pública encontrou na dança uma oportunidade de futuro e, através dela, conseguiu, inclusive, alçar voos internacionais. Eu vim de bairro periférico, sempre estudei em escola pública, então tudo que eu aprendi na escola pública, que me deram essa oportunidade, eu reproduzo para eles. Então, eu comecei bem lá, do baixinho mesmo, me aprimorei primeiro dentro da escola em que eu estudava e aí tive a oportunidade de ir lá, expandir para outros lugares, ir para as escolas de balé, e aí entrar em companhias grandes, até fazer grandes viagens para o exterior. Para além da realização de sonhos materiais, a dança proporciona também mudanças comportamentais positivas. É o caso do jovem Bruno, estudante de educação física, que começou a dançar ainda no ensino médio. Eu era um menino introvertido, uma pessoa que pouco se comunicava com as pessoas, tímido, eu não saía de casa, eu só estudava. E a dança, quando entrou na minha vida, pelo Mais Educação, na época de 2013, me fez ser uma pessoa mais alegre, comunicativa, uma pessoa que se comunicasse mais com as pessoas. E isso me fez muito bem. Viu como a dança pode mudar a vida de uma pessoa? Então não perca tempo, pegue essa dica valiosa do Bruno e deixe o movimento do corpo guiar você. E você indica para os seus amigos, para as suas amigas? Indico super, super indico, super indico. Siga a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. E também pode falar com a gente pelo WhatsApp, anote o número 719-9602-7526. A gente se vê. Tchau, tchau.